Moreninha linda Se tu soubesses o quanto padece Quem tem amor talvez não faria O que faz agora Quem te adora não tem valor Não vivo sem ti, sem ti não sei viver Se eu perder seus beijos juro querida que vou morrer Vou sofrer por ti, por ti vou sofrer Se for meu destino apaixonado quero morrer Viajando solitário Mergulhado na tristeza Numa curva da estrada Eu tive uma surpresa Uma loira encantadora Bonita por natureza Me pediu uma carona Eu atendi com destreza Sento bem pertinho de mim Com muita delicadeza O meu carro foi o trono Eu passei a ser o dono Da rainha da beleza Foi o dia mais feliz Com os pneus E me dizendo adeus Com o meu carro ela sumiu Somente um bilhetinho Na estrada eu encontrei Quando eu acabei de ler Emocionado eu fiquei No bilhete ela dizia Por você me apaixonei Só peço que me perdoe O golpe que eu lhe dei Para alimentar a esperança O carro eu levarei Me perdoe por favor Quando me der seu amor O carro eu entregarei Quem estiver me ouvindo Preste muita atenção O meu carro não tem placa Mas vou dar a descrição É branco e tem uma loira Charmosa na direção Dou o carro de presente Pra quem fizer a prisão Por ela ter roubado o carro Já tem absorvição Mas lhe darei um castigo Vai ter que viver comigo Por roubar meu coração Amém Maravilha 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 Eu vou dar a riba Maravilha Maravilha Obrigado.